Presa em uma casa desenvolvida por um gênio sádico, ela só tem uma saída, derrotar sua avançada inteligente e arte social. E é essa a sinopse do filme que eu tenho pra indicar a vocês hoje. Depois de horas procurando um filme pra assistir, eu finalmente, depois de muita procura, eu achei esse tal, que acabou de ser lançado ontem, pra falar a verdade, foi lançado ontem pela Netflix. Se você tá em dúvida de assistir esse filme, assiste sem dó e sem medo. De preferência, assiste pelas 7 horas da noite, que tá um clima bem gostoso pra gente assistir esse filme. Pela primeira vez eu vou fazer um vídeo sem dar spoiler pra vocês, sabe? Somente contando a superfície do filme pra vocês. Esse filme não conta a história de uma pessoa especial, grandiosa, que tem um objetivo na vida escolhida pelo universo, não. Acontece uma mulher aleatória que ela é sequestrada, jogada dentro de uma cela, amarrada e amordaçada. E ela acorda dentro daquela cela sem saber onde ela tá, com quem, quem são aquele pessoal que ela tá dividindo a cela ali. E eles ali são cobai de um cara chamado Alex, que ele tá desenvolvendo uma inteligência artificial, entendeu? E ele tem todo esse lado, assim, dele de ser grandão. Subjuga as pessoas através do medo, mas na verdade ali não é porra nenhuma. E essa prisão onde eles estão presos, não, na verdade não é uma prisão, é uma casa. É literalmente uma casa ali que, na verdade, o pessoal tá livre ali, mas eles não podem sair pra fora, entendeu? Que é uma casa toda tecnológica, entendeu? Tipo assim, a parede, ela tem nanos robôs, então você consegue desenhar na parede se a inteligência artificial quiser. Existe holograma pra tudo, qualquer lado. A série, ela tem uma pegada, assim, meio Black Mirror, daquele negócio de amarrar a pessoa na cadeira e... E esse Alex, ele tem uma mesinha de centro ali, que aquela mesinha de centro dele virou um robô muito foda, por sinal. Bem aquela pegada Black Mirror daquele cachorrinho robótico, é mais ou menos nesse esquema. Gente, presta atenção no que eu acabei de falar, velho. Eu acabei de resumir uma fuck arma mortal em um simples cachorro, a um cachorro, a um doguinho. Tem também inteligência artificial que comanda a casa, que é o Tau, que é um triângulo que fica na parede. Vários robôzinhos pequenininhos, assim, que faz o serviço da casa ali. Tem uma parte muito foda ali de uma conversa do Alex e um dos prisioneiros, que ele pega e explica tudo o que acontece ali. Ele fala que o robô, a inteligência artificial, só sabe o que ele quer, a inteligência saiba. E os outros nanorobôs, os robôzinhos menores, eles têm conexão fora da casa. Mas a inteligência artificial que comanda a casa, eles têm... Tem aquela toda... um negócio que eu não vou entender porra nenhuma. Que a inteligência artificial, ela não tem comunicação fora da casa. Ela só tem comunicação dentro da casa. Fora ela não tem. Então ela desconhece tudo que tem fora ali. Então ele pega e fala pro prisioneiro que é pra ele cumprir as tarefas e não conversar com o robô sobre isso. O que foi uma deixa que eu falei, cara... E tipo assim, ele explica como funciona a inteligência artificial pro prisioneiro. E cara, isso não faz sentido nenhum você explicar como funciona o negócio. Tipo assim, ele explicou como que o negócio... como que ele controla a inteligência artificial, entendeu? Fora isso, o filme... Cara, o filme é perfeito. É na pegada de Black Mill. Então assistam sem medo. Vão lá assistir o filme. Voltem aqui e comentem o que vocês acharam do filme. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem. É aquilo, gente. Se vocês curtiram, vocês falam sim ou não. E a gente vai conversando. E até o próximo Lucas Indica.